Vou tecer meu comentário referente à polêmica do momento de uma menina de 11 anos que ficou grávida do meu irmão, ou seja, do irmão, apenas por parte de mãe. O irmão tinha 13 anos e ela 10 para 11 anos e gravidou-se. Portanto, desse irmão, segundo o relato, seria até um abulso. Não posso falar muito claradamente aqui, ou aclaradamente. E a família, então, pediu à justiça para que ocorresse o, também não posso falar muito aqui, aborto, tirá-la. É. No entanto, a juíza da comarca de Tijucas, a cidade, inclusive, que eu nasci, Santa Catarina, Tijuca, Santa Catarina, disse que teria que aguardar essa moça sair da casa de abrigo, no qual ela estava, para, então, que fosse aplicada a própria ação de aborto. Que a lei prevê, em casos de estudo ou de risco à gravidez para a própria mãe, risco de gravidez, de morte para a mãe. E até, também, no caso, isso já a decisão pacificada de jurisprudência e, praticamente, de lei, em casos de crianças que nasçam, ou há essa previsão de nascer essas crianças com encefalia. Na realidade, é a anencefalia. O tema correto. Então, por vir de regra, no Código Penal, está previsto que o aborto é proibido. Mas, existem essas três exceções citadas. E uma dessas exceções seria viável a aplicação, nesse caso, dessa menina de Santa Catarina. Mas, a própria juíza deu a entender, inclusive, na audiência, que era bom que a criança mantivesse a gestação, que já tem mais de 22 semanas. E o recomendado é a interrupção da gravidez até 22 semanas. Passando disso, poderia acarretar em sérios problemas para a própria mãe. Então, ao sugerir isso, a própria juíza, ou falar, abordar dessa forma na audiência, dando a entender que o correto era manter a gravidez. Isso foi parar na mídia. O TCEP Brasil foi a primeira, vamos chamar assim, imprensa a noticiar esse fato, esse absurdo. A juíza, atualmente, foi trocada, saindo da comarca de Tijuca para Brusque. Uma outra juíza assumiu a comarca e vai decidir sobre esse caso. Praticamente, já está decidido. Só se aguarda a criança sair do abrigo. E mesmo com a decisão favorável à interrupção da gravidez, a família pode optar por manter essa própria gestação. Lembrando que, de acordo com o Código Penal, para configurar esse topo, tem que ser menor, vulnerável aí, de até 13 ou 14 anos. O irmão tinha 13, podendo até ter 12 no momento do ato, que deixa esse caso mais ainda atípico, porque não existe diferença muito de idade. Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, se considera a criança até 12 anos de idade, que pode ser o caso desse irmão. A diferença de um para o outro na idade é de dois anos, ou quase dois anos. É óbvio que tem a questão do consentimento ou não. Isso vai ser averiguado para, de fato, configurar o tal. Vamos chamar aqui de problema. Não posso dizer muito bem a palavra por conta da censura do YouTube. Mas a polêmica gira em torno da questão do aborto, ou da interrupção da gravidez, que é prevista em lei nesse caso, e que não foi dada ou que não se falou favorável a isso. Levantam-se, então, os conservadores versus liberais, a discussão desse tema polêmico. Temos os extremistas conservadores que não querem nem a interrupção nesses casos previstos em lei. Por outro lado, nós temos aqueles que querem, porque querem a interrupção, ao ponto até mesmo de tirar a previsão legal da própria interrupção, vamos substituir a palavra interrupção por aquela lá que não se pode falar, por conta das normas do YouTube, para, então, a retirada da previsão legal de ser um crime. A situação é complexa, mas eu, na minha opinião, fico com aquilo que está estabelecido em lei. Se a lei prevê que pode, não existe crime, nessa exceção à regra, a família pode optar mesmo pela interrupção. Ou, se não, optar pela interrupção, ter a criança e dar ela para um orfanato, a fim de que seja essa criança adotada por um casal adulto e não seja cuidada por outra criança, que seria a mãe legítima e o pai também, praticamente, uma criança ou pré-adolescente. Seria uma desplicência aí da juíza, nesse caso? Seria a juíza conservadora demais, defensora da permanência, da gravidez, porque é bolsonarista? Ou, ainda, seria a hipocrisia da própria juíza, se, num caso semelhante de um parente ou dela mesma, se fosse o caso, será que ela continuaria com a gravidez? São questões a serem analisadas. A mãe ou a gestante, ela não manda no seu próprio corpo, é outra vida que ela lhe carrega? É, também. Outro é que, nesse caso, nós temos duas problemáticas. O risco da gravidez para uma criança, bem como a situação de vulnerabilidade, configurando uma outra excludente inicitude, vulnerabilidade a essa traduzida em questão de aboros. Então, nessa disputa de direito à vida versus direitos humanos, no sentido de preservar o direito da própria mãe, que, na realidade, é tudo vida. É a vida do feto em jogo versus a vida, o risco de vida, a realidade de morte da própria justiça. É bem complexa a situação, mas, na minha opinião, é nesse sentido. Se quiser fazer a própria interrupção, a justiça, obviamente, concedendo, não teria problema algum. Ou poderia, era outra alternativa, continuar e doar a essa criança. Porque, de fato, essas duas crianças que tiveram essa criança não têm condições ou capacidade mental, capacidade até civil, como se fala, ou não estariam aptas para exercer o poder de família, de parte do poder, de cuidar e tal, e tal. A não ser que a família, junto, cuidasse ou ajudasse ou membro da própria família adotasse essa criança. Enfim, esse é o meu pensamento. Porque ser contra o aborto nessas condições que a lei prevê é ser hipócrita, posto que, se acontece uma situação parecida, muitos vão fazer ou pleitear na justiça para a liberação de tal ação. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti